Por que você não jogou mais Hyper, Jonas? Eu comprei um Pitbull, ele mordeu a Marilu, tive que vender por ele... Desinstalei. KKKKKKKKKKKKK É sério? Eu não jogava mais com ninguém, então desinstalei. Eu falo tipo como meme, olha só, se não tinha um pingue de lixo, então olha aí. 4 FPS